Teve início nesta semana a terceira etapa da vacinação contra a gripe H1N1. Neste momento, a meta é que sejam vacinadas mais de 45 mil pessoas. Chegou a hora dos jovens entre 20 e 29 anos se imunizarem contra o vírus da gripe A. A vacina, que está sendo distribuída gratuitamente nos postos de saúde e na casa de vacinas, vai servir para evitar a propagação da doença. Quanto mais pessoas se vacinarem, menos vai ter o risco de ter essa gripe. Eu acho que toda faixa etária de idade independente devia ganhar a vacina. Eu sei que agora depende, a idade não vai ganhar, mas eu acho importantíssimo todo mundo se imunizar pela gripe A. Acho que principalmente para evitar que fique doente. Acho que é a principal causa, a principal frequência que tem que fazer a vacina por causa disso. Segundo a Secretaria da Saúde, a expectativa é imunizar 80% da população hamburguense nesta faixa etária, que chega a mais de 45 mil pessoas até o dia 23 de abril. Para atingir esse número, a Secretaria programou estratégias, que vão abranger também aqueles que não conseguiram se vacinar na segunda etapa. Para isso, nós já temos novas estratégias. A gente vai ter um dia específico de vacinação no sábado, em que nós vamos abrir todas as unidades de saúde, a casa de vacinas, vai ter também um ponto de vacinação na Praça dos Imigrantes, em que nós vamos vacinar das 8 da manhã às 17 horas, toda preferencialmente de 20 a 29 anos, mas também as crianças, enfim, quem não conseguiu vacinar na segunda etapa. E ainda, agregado a esse dia específico no sábado, nós vamos, a partir de amanhã, quinta-feira, nós vamos abrir a casa de vacinas à unidade de Canudos e Santo Afonso até às 21 horas, como uma forma também de oferecer um horário diferenciado para essa população de 20 a 29 anos. Essas novas adequações vão servir para que todas as pessoas sejam vacinadas. Segundo Clarita, os números de imunizados na segunda etapa não atingiram a expectativa da secretaria. Nós tivemos uma vacinação, assim, que é mais ou menos dentro do esperado, que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, em que houve uma busca, mas uma busca tranquila, sem muita quantidade de pessoas. Com isso, nós não alcançamos a meta, que era de 25 mil pessoas, mas, de qualquer maneira, nós conseguimos, assim mesmo, vacinar mais de 6 mil pessoas. Obviamente que o número que mais procurou vacina foram as crianças. Na verdade, é uma preocupação que a família tem com quem é menor, com quem é dependente. Aqueles que faziam parte da segunda etapa ainda vão ter uma nova chance para se imunizar. Crianças de seis meses a dois anos, doentes crônicos e gestantes, podem receber a dose até o dia 23 de abril. Para este grupo da segunda etapa, eles têm até o dia 23 ainda, de abril, para procurar as unidades de saúde. Então, crianças de seis meses a dois anos e também os portadores de doenças crônicas. As gestantes, elas têm, até o final da campanha, a possibilidade de serem vacinadas. Por que isso? Porque neste período também estarão iniciando novas gestações. Eu acho que é super importante fazer a vacina, porque a gente tem que se prevenir de contrair essa doença, em função do que foi o ano passado, o contágio. E também porque eu estou pensando numa gravidez, daqui a um ano, um ano e meio, então eu quero evitar ter essa doença enquanto eu estiver grávida. Lembrando, então, que até o dia 23 de abril, crianças de seis meses, seis meses, desculpe, a dois anos, doentes crônicos, gestantes e jovens entre 20 e 29 anos, devem procurar uma das 15 unidades básicas de saúde ou a casa de vacinas de Novo Hamburgo e se imunizar contra o vírus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.